Apresentadora da Globo, Eliana, entra na lista de boicote nas redes sociais junto com marca que a patrocina e veja o que aconteceu. Meus amigos, uma marca muito conhecida desafiou os patriotas e contratou a petista Eliana para ser a garota propaganda dos seus produtos. Essa empresa não precisa dos patriotas. Eles têm os 60 milhões de petistas para comprar os seus produtos. E o boicote está rolando solto nas redes sociais. Olha só! A Brastemp que fez o L está apostando todas as fichas na Eliana para promover os seus produtos. Segundo uma marca, Eliana representa muito bem o povo brasileiro e é a cara do Brasil. A minha cozinha do passado e a cozinha da minha nova fase. Tudo do Brastemp. Pois é, meus amigos, a Brastemp informa que não quer que os patriotas consumam os seus produtos. Eles têm os 60 milhões de petistas para comprar. Após o anúncio dessa parceria com a Eliana, o boicote patriota começou a rolar solto nas redes sociais. Agora eu quero saber a sua opinião que é muito importante. A partir de agora, Brastemp entra na sua casa ou você prefere comprar de outra marca? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.